Canal Mega Music Putaria, putaria, putaria de verdade Pega a visão, pega a visão pra que se solta a base Quer pegar as presença VIP Vou falar pra vocês Vom-vora, manda vim ligo 43 Manda vim ligo 43 Manda vim ligo 43 Vambora, vambora Quer ver as mina rebolando Todas de uma vez Canal Mega Music Manda Vilico 43 Manda Vilico 43 Manda Vilico 43 Manda Vilico 43 Elas gostam muito disso Quando bebe faz combate Pra elas ficar mais sonda Manda Vilico de chocolate Elas gostam muito disso Quando bebe faz combate Pra elas ficar mais sonda Manda Vilico de chocolate Entendeu qual é a parada? O Diguinho vai te passar a visão DJ Bruno Quer pegar as presença VIP? Vou falar pra vocês Vambora, vambora Manda Vilico 43 Manda Vilico 43 Vambora, vambora Quer ver as mina rebolando Todas de uma vez Manda Vilico 43 Mega Music Seu canal de música no Youtube 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 Seu canal de música no Youtube